Sejam todos bem-vindos pessoal a mais um vídeo do canal Neném Nossas Coisas Estamos aqui de volta na casa do pai de cinco filhos, Marcelo Que fica aqui no sítio Caixa d'Água, em Queimada, na Paraíba Pra que pessoal? A gente vamos levar esse fogão aqui pra ele Que vocês sabem que o fogão dele pegou fogo, né? Pegou fogo e quase destruiu a casa toda, né? Foi puta de um susto, né? Naquele dia, né? Aí a gente conseguiu esse fogão num brechó que o pessoal estava vendendo lá Como você viu no vídeo passado, ele ganhou um valor, 500 reais, de Magnolia lá de São Paulo E ele pegou esse fogão aqui, 250 reais Então, esse fogão aqui custou 250 reais É um fogão que está num bom estado de conservação Dá pra eles usar um bom tempo, um bom tempo Enfim, a gente foi lá, pegou e está levando aqui pra eles E ele vai pagar com o dinheiro, uma parte do dinheiro que ele recebeu lá da nossa colega Magnolia Muito obrigado, Magnolia E aqui está o fogão da família do pai de cinco filhos, Marcelo Vamos lá Então é isso, pessoal Estamos chegando aqui na casa de Marcelo já, viu? Estamos aqui chegando no sítio Caixa d'água Queimadas Paraíba Essa casinha aqui, ó Já estou vendo Opa, calma aí, cavalo Já estou vendo um menino ali, ó Já estou vendo um menino por aqui E vocês viram que o Marcelo é guerreiro, né? Com todo problema de saúde Mas mesmo assim ele trabalha no pesado mesmo, pessoal Trabalha no pesado sem dó e sem... Trabalha no pesado sem medo, né, pessoal? Sem medo mesmo Ele vai pra cima, ele pega de tudo, né? Porque tem gente que qualquer probleminha de saúde que tiver já não trabalha, né? Já arruma desculpa, não sei o quê Marcelo é diferente Marcelo não escolhe serviço não, pessoal E as meninas, a galera já estão ali, ó Olha só Vem cá, quem é você? Quem é você? Maria Clara Ah, você que é Maria Clara? Sim Você tem quantos anos? Nove Tu tem nove? Naquele dia tu foi pro mato fazer o quê? É... pra ajudar meu pai Ah, tu foi ajudar? Eu gosto mais ou menos, né? Eu porque eu gosto de ajudar meu pai, né? Ah, tu gosta mais ou menos? É Chegou outro aqui Esse daqui é o Marcelo Júnior Tá vendo? Já decorei Agora esse daqui eu não lembro Matheus Ah, é o Matheus Maxwell que se acidentou Se acidentou numa carroça de burro, foi isso mesmo? Mas o que aconteceu? Faltou freio, foi o... Ele estava aí, quem estava com ele Faltou freio, a Marcelo está ali Daqui a pouco vamos falar com o Marcelo Faltou freio, a carroça foi? O que aconteceu? Ele passou freio, a curva fechada Aí o pneu, a casa bateu na cerca e virou Ah, não foi que faltou freio, não? Não, né? Não Porque tem hora que falta freio O bicho não para, né? No breque, né? Você tenta frear, puxar o breque Como chama aquele negócio aí? E parar? Hã? A rédea A rédea, né? Tem hora que você puxa na rédea Mas o bicho não atende, né? Não atende não, né? Sai desembestado, né? Tem até um vídeo na internet, né? Que ele Que o O cavalo O burro Sai desembestado Né? Não tem um vídeo? Hã? Que aquele senhorzinho fala, né? Aquele memezinho Como é que ele fala? Melhor Aquele meme? Do Bom dia, Marcelo Bom dia, senhor Chegando por aqui devagarzinho Já falando com as crianças Certo O fogão não funcionou não, teu? Não funcionou não Está cozinhando na lenha ainda Aí como combinado, Marcelo Eu passei no brechó E trouxe o fogão aqui Tá certo Vamos ver se vai funcionar? Bora Então é isso, pessoal Só que faltou Eu estava lembrando quando eu vim ali O registro E a mangueira Quando eu botava o bicho para funcionar Não tem que ter um registro E uma mangueira? É Porque tem o fogão É, né? Mas aí é de menos, né? Aí é de menos Vamos lá Pegar o fogão Eu trouxe o fogão aqui dentro, pessoal Olha Sabia que eu trouxe o fogão aqui dentro Esse carrinho? Por um que pareça Eu trouxe o fogão aqui dentro Aqui eu já carreguei um tanque De lavar roupa E agora Um fogão Olha só Agora vamos tirar Eu acho que por esse lado aí Viu, Marcelo? Olha só Calma aí Deixa eu Deixa eu ajeitar aí Viu, Marcelo? Segura aqui, Maxwell Que bom A gente, né? É Qu два, Marcelo? Viu, d trading Viu, Marcelo? Relave-l Disney Rela Maria Foi Rela THEY É Em Bem Mongo É Relax É isso, vamos nessa, vamos pintar o bicho para funcionar. O negócio está lá. Então é isso pessoal, o fogão está aí. Ainda faltou a mangueira, que o Marcelo vai comprar. Fogãozinho que dá para usar um pouco tempo. O fogão está aí. Fogão. De novo, novamente. Agora tem fogão aí? Agora tem, graças a Deus. Fogão novamente. E é isso pessoal, está faltando só a mangueira. O registro vai prestar ainda, Marcelo? Não vai. Aqui tem o registro, acho que ainda vai dar para aproveitar. Comprar a mangueira e as braçadeiras. E coloca de volta e já tem fogão. Já tem fogão. Como é no sítio aqui pessoal, não tem como comprar por aqui. Tem que ir lá na cidade. Aí mais tarde ele vai para a cidade e ele vai comprar lá. Não é Marcelo? É, vou buscar um menino. Que hoje está de férias. Vou tomar de férias e vou estar de segunda-feira. Aí pronto. E é isso pessoal. Muito obrigado a todos. E volto aqui na casa de Marcelo. Pai de Cid Filho. Aqui no sítio estreito em Campina Grande. Aliás, em queimada pessoal. Caixa d'água. É. Eu falei Cid Estreito, foi Marcelo? Foi isso. Rapaz, eu estou pensando em seu José Carlos lá do Cid Estreito. É no povoado Caixa d'água pessoal. Aqui em queimadas. Povoado Caixa d'água em queimadas na Paraíba, né? Não é isso? Muito bem. Enquanto o fogão não... Quer dizer, estava sem fogão. Como que estava fazendo? Eu fiz o fogo aqui. Fiz café. Aí ela agora vai fazer... Ajeitar o almoço na lenha. Quantos dias na lenha? Está bem com quantos dias? Desde aquele dia lá, né? Desde que pegou fogo a mangueira do bujão. Aí nós está cozinhando na lenha. Eu fiz café hoje. Tem café aos meninos. Aí agora vai fazer a comida na lenha. Até porque eu vou em Campinas. Pega o menino. Aí quando eu vier, pega a mangueira e pronto. Ela concluiu o almoço. Muito bem. Obrigado a todos que ajudaram. Obrigado a todos que colaboraram. Obrigado mesmo. Deus pague a vocês. De volta aqui em Marcelo. Pai de cinco filhos. Sinto caixa d'água. Sinto caixa d'água, né Marcelo? Povoado caixa d'água em queimada na Paraíba. Vamos lá pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Vamos lá. Valeu. Valeu. Cadê Maria Clara? Valeu Maria Clara. Valeu. Obrigado. Obrigado. Vamos nessa. Tchau. Tchau. Tchau.